E de olho no número crescente de acidentes envolvendo motociclistas em Campinas, a Indec realizou hoje uma oficina sobre pilotagem segura para cerca de 50 pessoas. O objetivo é melhorar a consciência sobre segurança no trânsito e ensinar a maneira correta de pilotar uma moto. Motociclista há 30 anos, Mara já se envolveu em alguns acidentes. Eu estava parada numa avenida, numa rua, a preferencial não era minha, mas estava subindo um carro, ele fechou demais a curva, ele ia me pegar de frente. Eu adiantei a minha moto e acabei colidindo com outro veículo, quer dizer, eu causei um acidente para evitar outro. Douglas, que é professor de um curso para instrutores, ainda não teve essa experiência, mas apesar das orientações que passa, já perdeu amigos em acidentes de moto. Você ensina o certo, mas parece que depois que pega a habilitação se transforma. Aí entra a imprudência, entra a negligência, a falta de técnica, envolve muito comportamento e você começa a ver que é a perda de amigos por bobeira. Os dois e outros, cerca de 50 motociclistas, participaram na tarde de hoje de uma palestra de pilotagem defensiva. A intenção é melhorar a compreensão dos motoristas no trânsito e mostrar como usar a moto de maneira segura e eficiente. Os motociclistas precisam ter habilidade técnica e também de comportamento. A conscientização é importante para tentar reduzir os números de acidentes. Em Campinas, entre 2010 e 2011, as mortes no trânsito aumentaram 42,3%. Foram 148 vítimas. Destas, 70 eram motociclistas. O número vem aumentando a cada ano e preocupa as autoridades. Cresce a mortalidade acompanhando o crescimento da frota. Cresce o índice de atropelamentos de pedestres por motos. Cresce o índice de acompanhantes de usuários de motos, o carona, que também está sendo mais acidentado e mais morrendo. E cresce, infelizmente, também para cada morte, outros 50 acidentados que não vão a óbito, mas que tem que se recuperar, tem que ser atendido, tem que ser socorrido. E o custo social disso é muito elevado. A maior parte das mortes tem envolvido pessoas jovens, entre 18 e 29 anos. 94% dos acidentados são do sexo masculino. 35% dos motociclistas que faleceram não tinham carteira de habilitação. Para este instrutor, a imprudência e a pressa são os fatores que mais prejudicam e causam acidentes. A moto já por si, já chega primeiro em situações urbanas, evidentemente. Então, o sentimento da pressa que é o problema. Você pode estar 30 por hora, mas está lá buzinando, está atrás do carro, está querendo sair, que os outros saiam da sua frente. Não, não precisa disso. Vai ter um momento que você vai ter a oportunidade. A partir do carro aqui você vai ter a oportunidade. Obrigado.